O que aconteceu nesse final de semana? Porque você fez o alerta, inclusive, para os seus seguidores, você que atua em cursos e tudo mais de comunicação, você falou, olha do que estamos vivendo neste momento, olha a estratégia, olha a agilidade de Pablo Marçal. Ele acabou saindo vitorioso de uma decisão extremamente forte da justiça eleitoral contra ele, Mac? Sem dúvida que sim. Claro que a gente não está discutindo. Existe uma discussão aqui, primeiro, será que a gente pode ou deve incluir o mérito jurídico quando a gente fala em estratégia comunicacional? Será que os fins justificam os meios, que na verdade é o que está acontecendo para muita gente? Então é importante deixar claro, primeiro, que a gente reconhecer o que está acontecendo e tanto o Josias como o Tales falaram aqui, não só que a Tabata está indo muito bem e está mesmo, e também que o próprio Marçal é um fenômeno e é mesmo, reconhecer o que está acontecendo não quer dizer admirar. Então isso é importante deixar claro já desde o início. Mas é inegável que ele está se valendo de vários subterfúgios, legais ou não, para poder entrar na cabeça das pessoas, que é o que ele já fazia como coach de PNL, que é o que ele sempre fez lançando os cursos dele, e de novo, não estou aqui para dizer que está certo ou errado, estou aqui para reconhecer que existe uma agilidade que os outros candidatos não têm. Eu acho que primeiro existe uma visão aqui geracional. O Pablo Marçal, e essa informação até me surpreendeu quando eu vi pela primeira vez, ele tem 37 anos, ele é um millennial, ele é muito novo. E não só ele é novo, como ele fez muito dinheiro nas redes sociais e no digital. Então ele tem um grupo que trabalha com ele, que é muito ágil e que costuma estar sempre um passo à frente, adivinhando, lendo comportamentos, entendendo tendências. A Tabata Amaral tem 30 anos, o Boulos tem 42. Só que se você vir o Boulos do lado do Pablo Marçal, ele parece 20 anos mais velho hoje em dia. O Datena tem 69, salvo engano, ou 67. E o Nunes tem 54. Então os dois que brigam ali com a questão geracional, que conversam com as massas de uma maneira muito diferente, são o Pablo e a própria Tabata. Mas o Pablo, ele se vale de coisas que não são tão novas assim, como o discurso de ódio, por exemplo. A estratégia do Pablo não está só nas redes sociais. Ele fez isso nos debates. Ele fez isso no pós-debate. Ele peitou o Boulos e ele usou da maneira como ele peitou para poder, de novo, entrar na cabeça das pessoas, mostrando que ele tem algo diferente. Ele questiona o tempo todo, entre aspas, o que ele chama de sistema, que também não é nada novo. Agora, o que eu acho que é mais importante aqui é a gente identificar o fenômeno Pablo Marçal como um fenômeno de estratégia atualizada. Não é novo a gente falar em fenômenos durante as eleições. Aconteceu isso em 2008 com Barack Obama, por exemplo, usando muito do Facebook para poder também ter uma potencialização financeira de pessoas físicas doando dinheiro para ele em 2008. A gente teve o WhatsApp em 2018 com o Bolsonaro e se questiona muito se foi realmente o WhatsApp que elegeu o Bolsonaro, porque a gente sabe que o WhatsApp é uma estratégia cara. Então, eu não vejo só o Pablo Marçal como um estrategista de rede social ou a questão dos cortes que ajudam ele tanto assim. Eu acho que ele tem uma maneira de se colocar e ele entendeu como conversam muitas das novas gerações que potencializam isso por ele. Agora, ele já fazia isso. Não é algo novo. Ele sempre fez isso como um influenciador. Ele tem um jeito de falar que lembra muito uma teoria da prosperidade, ou seja, ele usa muito também a questão religiosa dele para poder conversar com as pessoas e mostrar que existe um outro caminho. Então, eu acho que ele é um combo de tudo isso. Ele não tem só a questão digital. Ele tem uma questão postural também. Marcos, você está dizendo... Ele bate no Boulos preferencialmente. Eu tenho visto ele bater... Ou seja, parece que ele está escolhendo o Boulos como adversário e jogando o Nunes para a Corne. A estratégia do Nunes em reação a isso está correta ou não? Sinceramente, eu acho que a estratégia... A única estratégia que está funcionando é a da Tabata, como vocês bem explicaram aqui, porque eu acho que ela tem um olhar mais jovem em relação a isso. É assim. Eu não sou especialista em política, então não vou saber falar politicamente. Mas olhando de fora, como cidadão e como comunicação, o que eu posso te dizer é que a estratégia dele é muito parecida com a do Bolsonaro. Você precisa ter um inimigo, entre aspas, em comum. O inimigo do sistema que ele quer apresentar, que é o sistema empreendedor, que é o sistema vitorioso, de tirar as pessoas, enfim, da situação de pobreza, ou olhar para as pessoas com uma pobreza como uma situação transitória e incutir nelas esse desejo de empreender no Brasil, de mostrar que existe uma nova saída. A única pessoa que faz frente a isso é o Boulos. O Boulos tem esse discurso muito arraigado dentro da periferia que coaching não funciona. O público do Ricardo é muito parecido com o público do Marçal. Então, ele não precisa tirar tanta gente. Se houver uma migração, como já está tendo, é um fenômeno mais natural. Mas em comunicação, e principalmente em estratégia digital, você precisa ter um inimigo em comum. O inimigo em comum que representa, e isso pode angariar tanto eleitores do Bolsonaro, como já está acontecendo, como eleitores do Ricardo, o inimigo em comum dessa gente é o que eles chamam de comunismo, de socialismo, é a cabeça do Boulos. Então, é mais fácil ele centrar nisso para aumentar o discurso dele, para ele ter mais frases de efeito. Ele não precisa ficar batendo a boca com o Datena ou com os projetos do Ricardo. O trabalho dele não é entregar projeto, porque até então também os projetos que se viu do Pablo Marçal são surreais, como a questão do teleférico. Então, não é uma questão de projeto aqui. É uma questão de você escolher em quem bater e trazer mais gente do teu lado. Então, sinceramente, eu vejo que a campanha do Nunes, ela está tão perdida quanto a campanha do Boulos, que está tão perdida quanto a campanha do Datena. O que realmente, a pessoa que entendeu e que está brigando de frente, para poder ter relevância na conversa, para poder aparecer com leads na imprensa, é a Tabata. E isso ela está conseguindo. Agora, Marco, você lembra bem? Não tem nada de novo aqui, né? Estamos falando de algo conhecido. O Pablo Marçal desenvolveu esse método para efeitos mercantis, agora está replicando na cena eleitoral com elementos já conhecidos, né? Difusão de ódio, questionamento do antissistema, o bem contra o mal, essas coisas que o Bolsonaro utilizou muito bem. E não é um fenômeno brasileiro, né? Foi usado no Brexit, o próprio Donald Trump usou nos Estados Unidos, quer dizer, está por aí e é utilizado. O que eu queria lhe perguntar é, a gente fica discutindo sempre, ah, precisa aprovar uma lei para regulamentar as redes sociais, o TSE sempre tem normas ali para coibir a desinformação. O que eu lhe pergunto é, isto é uma realidade? Isto veio para ficar? Essa questão de fins justificam os meios, se tornou uma discussão secundária. Nós estamos sempre, aparentemente, dez passos atrás da evolução tecnológica e da esperteza com que alguns personagens utilizam essa evolução. É isso? Virou parte do jogo? É isso. E te diria que, infelizmente, ainda tem um componente muito sério aqui, Josias, que é a questão do QI do brasileiro. A gente tem, infelizmente, o que a gente viu, pelo menos visão pessoal, o que eu tenho visto é regredir um pensamento crítico. As pessoas questionam cada vez menos, aceitam cada vez mais. Você é um grande jornalista, eu te acompanhava na Folha de São Paulo, lá atrás, você é um cara do impresso. O Tales também é um grande jornalista, um grande comunicador, além da Fabiola. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala no passado, a gente dizia o seguinte, que o papel aceita tudo. Depois veio o Orkut, aceita tudo. Depois o Facebook, aceita tudo. Agora a gente tem o brasileiro que aceita tudo. O pensamento crítico do brasileiro é que não é Pablo Marçal. Aqui é geral. A gente tem fenômenos de direita, de esquerda, a gente tem o pós-verdade. Eu posso falar aqui que você, Josias, tem uma tremenda experiência comunicacional, mas eu posso convencer muita gente que você é um excelente esgrimista, se você fez duas aulas. Eu posso colocar uma lupa e posso trazer uma narrativa que vai vender o Josias esgrimista para todo mundo e as pessoas vão comprar, porque depende de quem está falando, de como está falando e da insistência com a qual se fala. Então eu vejo que a questão comunicacional aqui, infelizmente, ela recebe uma guarida muito grande do brasileiro, porque o brasileiro, infelizmente, também abandonou o pensamento crítico. Essa discussão que a gente está tendo aqui, ela vai ser vista por muita gente, mas é 0,0001. Os nossos vetores de cultura hoje em dia são os MCs. A gente não tem uma discussão, nada contra, mas a gente não tem uma discussão política que realmente discuta um bastidor. Quantas pessoas vão ver isso aqui? Quantas pessoas vão ler isso no jornal? Quantas análises críticas vão ser realmente absorvidas por quem está assistindo o talento? 0,1. Se você entrar hoje, e eu entrei hoje no Mercado Livre, você vai ter três páginas inteiras, inteiras, que estão vendendo o boné do Pablo Marçal. Então, existe uma... Ele pegou o slogan do Lula, faz o M em vez de faz o L. Então, olha que loucura. A gente está numa era da qualquer coisa. A questão é quem está aceitando isso? Como é que a gente está vivendo isso enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto massa crítica? Nossa, Marcos, tão interessante isso que você está falando, é o brasileiro. e por que o brasileiro está aceitando isso? Nesse teu olhar, você também, que é um cara que está muito acompanhando o que acontece fora do Brasil, por que o brasileiro aceitou isso? Por que o brasileiro está comprando isso de maneira tão fácil? Eu acompanho muitas eleições da França. Como eu sou bilíngue e sou franco-brasileiro, eu acompanho muito o jornal de lá. Menos a dos Estados Unidos, não tanto. É óbvio que, de novo, como bem falou o Josias aqui, a questão da bipolaridade dos dois povos. Não sei se você fala assim, se é bipolar. Os dois lados, vamos dizer assim, o A e o B, o vermelho e o azul, não são novidade. O discurso de ódio não é novidade. O marketing eleitoral não é novidade. O que, para mim, me chama muito a atenção nos Estados Unidos é que você tem tudo isso acontecendo, mas, ainda assim, existe uma discussão. E, mais do que isso, eu vejo que as instituições funcionam mais rápido do que aqui. Em relação à França, você vai ter muitas discussões e essas mesmas discussões elas acabam rendendo. Você tem candidatos que acabam se sobressaim. Por exemplo, esse vídeo da Tabata, que está muito bem feito, que está muito didático, eu te diria, para muita coisa, para muita gente ele vai servir como ah, está vendo, ela fez uma cena e tal. Porque, de novo, existe um trabalho que vem sendo feito por muita gente para descredibilizar a imprensa, para descredibilizar o senso crítico, para dizer que tudo é mimimi. E, com o tempo, isso vai se naturalizando. E, obviamente, o Pablo, que, como eu falei, ele tem 37 anos, tem uma equipe que voa, já ganhou muitos milhões no digital, entende a força da neurolinguística, ele faz de um jeito e de uma forma que ele peita, que ele trata isso de uma maneira muito, entre aspas, agressiva, que ele fala coisas que, de novo, entre aspas, que muita gente gostaria de ter falado e não falou. Quantas pessoas não fizeram meme da carteira de trabalho para o petista ou para o Bolos? Ele materializou isso. Entende a diferença? Agora, tem um lance também, Omar, que você falou mais cedo sobre a questão do pobre. Isso é um outro ponto muito forte no discurso de Pablo Marçal. O que, desculpa? O pobre? O pobre, é. O pobre. É porque ele vende algo que todo mundo pode ganhar dinheiro e você pode ganhar dinheiro fácil. Todo mundo quer prosperar. E aí, é muito curioso porque você vê a imagem de Pablo Marçal, ela é completamente diferente de Boulos. Boulos é um candidato, uma pessoa que veio de uma elite intelectual, inclusive uma elite de classe média alta de São Paulo, os pais médicos da USP, professores, doutores. E ele, por exemplo, optou a sair de uma escola particular para ir para uma escola pública, por decisão dele, e morar numa ocupação. Pablo Marçal, é um caminho oposto. Veio da periferia, era um homem, era uma pessoa pobre, de uma família extremamente humilde, começou a trabalhar em telemarketing, assistente de telemarketing, e ele vende isso, de que todo mundo pode ser rico. Aliás, ele ontem, num vídeo dele, ele fala exatamente uma coisa. Eu também tenho a habilidade de falar com os otários e a forma como ele fala das pessoas mais pobres. Vocês não ouviram o que ele disse ontem para que você possa fazer essa análise para a gente? Sabe o que é o problema? É que vocês me tratam como se eu fosse uma pessoa da classe mais alta daqui, desse país, só tem um problema. Eu já fui pobre, eu gosto de bacharia também. Entendeu ou não? Vocês estão mexendo com um cara que não é de nobreza, de família de 400 anos, rapaz. Eu construí riqueza, foi nessas duas últimas décadas. Se vocês quiserem me chamar para sair no tapa, eu vou sair no tapa com vocês. Se quiser me chamar para falar com os reis, vou falar com os reis, só que eu tenho a habilidade para falar com os otários e com os nobres. Como é que a gente pode entender isso, Mark? Dá para entender perfeitamente. Primeiro, eu não acho que ele fala que ele chama o pobre de otário, não vejo que seja essa. A questão, eu acho que o que ele fala vai muito ao encontro e não de encontro com esse discurso das pessoas que estão cansadas de não ter resultado e que estão cansadas do processo. Elas querem o resultado. Então, não é uma questão de eficiência. Eu não quero uma questão. Elas têm pressa. Elas querem, para elas, a favela e os influenciadores MCs e toda essa turma que ascendeu mostram isso. Você tem desde o Manita até o MC Daniel e são pessoas que reinam, que reinam na televisão, são pessoas que reinam. Quando você vê o Luciano Huck entregando um BID, como aconteceu ontem, um carro super caro, 150 mil reais para alguém que mora em Realengo, um taxista, o que ele está dizendo é o seguinte, todo mundo merece e precisa também beber dessa água. E o que o Pablo está dizendo é o seguinte, a tua situação de pobreza eu já tive aí. Você quer viver como você está vivendo hoje com muita ideologia, tentando entender esse processo, analisando as questões contextuais ou você quer viver o que eu estou vivendo aqui? Quer andar no carro de luxo, curtir a vida porque a vida passa logo? Para quem está escutando esse discurso vai escolher certamente o plano B. Então não é mais uma questão de eu quero entender como a gente chegou até aqui, porque o mundo é outro, a celeridade é outra, as pessoas têm pressa, elas não querem discutir por que elas não têm o iPhone, elas querem ter o iPhone, elas não querem discutir como a gente chegou até aqui, elas não querem estar aqui, elas querem dizer o seguinte, a minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, eu não quero ser empregado doméstico, eu quero ser, eu quero estar na mesma mesa do que o patrão. Nesse contexto que a gente está discutindo aqui, que você traduz tão bem, você diria que a esquerda brasileira continua vivendo na década de 70, não conseguiu enxergar esse mundo digital, ainda opera numa fase analógica, o governo Lula outro dia quis melhorar a sua comunicação nas redes sociais, fez lá um contrato milionário para contratar empresas, depois o TCU bloqueou esse contrato, o contrato acabou virando um problema. Não é uma questão de empresa, quer me parecer, é uma questão de linguagem que a esquerda acho que não alcançou, não lhe parece isso? É, eu acho que tem tanto a direita como a esquerda em algumas coisas, eu acho que a direita, por exemplo, ainda discute temas dos anos 60 dos Estados Unidos, a gente ainda discute aqui, era assim no governo Bolsonaro, mas também no governo Lula em algumas coisas, as discussões ainda elas estão afeitas a temas dos anos 60, dos direitos civis americanos, a gente ainda fala de aborto para muita coisa, a gente ainda fala todas as questões raciais no Brasil que eram discutidas 60 anos atrás, 50 anos atrás nos Estados Unidos, então eu acho que é só uma questão de direita e esquerda, o que eu vejo é, alguém precisa entender esse jogo e precisa agir de acordo com o jogo, então eu acho que a esquerda, ela, e não estou dizendo só a esquerda, tem muita gente de direita que ainda faz isso, mas vamos pegar o exemplo da esquerda, ela ainda discute muito, ela ainda debate muito, ela está muito no campo ideológico, enquanto a direita está mais prática, e não toda a direita, estou dizendo essa direita mais jovem, basta ver o crescimento do Nicolas Ferreira nos últimos anos, entre outros deputados, se você colocar a sábata do lado, no sentido você... É que a gente precisa... Vai lá, Thales, rapidinho, rapidinho. Não, manda lá, Thales. Nesse sentido, você não está sendo injusto com o brasileiro, quando você fala que é uma questão de QI, porque a justificativa que você dá é correta. Olha, o que o Marçal está colocando é o que interessa às pessoas, e o fenômeno do Marçal é um fenômeno que está no mundo inteiro. O Trump é muito parecido, o Milley é muito parecido, etc. Então, de certa maneira, você falar que é um problema do QI do brasileiro é injusto, na medida que... Veja, Thales, é claro que é uma maneira figurativa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente perdeu, enquanto brasileiros, eu me culo também, não estou me tirando, a massa crítica, a gente perdeu muito do pensamento crítico. E não é só na política, a gente perdeu o pensamento crítico na música, a gente percebeu o pensamento, a gente perdeu o pensamento crítico também na cultura, a gente perdeu o pensamento crítico na literatura, a gente perdeu o pensamento crítico... Mas isso está ocorrendo no mundo inteiro. Mais ou menos. Não sei se é no mundo inteiro. Eu não vejo, por exemplo, em alguns países... Você viu o risco que a França correu agora há pouco, mas é diferente. Quer pegar um exemplo próximo? Eu vejo, por exemplo, o argentino, ainda, com todos os problemas que eles tiveram, até mais do que aqui, muitas vezes, muito mais crítico do que o brasileiro. E aqui eu estou dizendo que a gente tem um problema sério também de formação. A gente tem uma escola básica brasileira que, infelizmente, perdeu 10 anos em 2 por conta da pandemia, que faz também com que a gente tenha, Thales, um atraso de até 200 anos, se a gente quiser se comparar com os países nórdicos, por exemplo, em termos de leitura. É uma discrepância muito grande. E aí você tem, com todo o respeito, que eu também já fui de imprensa, você tem uma mídia que não ajuda, que nivela por baixo, muitas vezes. Você tem discussões que nivelam por baixo, você tem pais que não fazem o trabalho que deveriam fazer, de educar. Então, é um problema sério. O brasileiro, de 2000, eu estava escutando outro dia, inclusive, veja que interessante, o professor Walter Longo, que é um super especialista, inclusive em gerações, mas também em marketing, ele dizia o seguinte, quem vai se dar bem agora na questão da inteligência artificial são as pessoas mais velhas, ou seja, nós aqui, nós todos, menos a Fabiola. E por quê? Porque o brasileiro atual, ele tem um vocabulário do americano dos anos 50. O brasileiro atual tem um vocabulário dos anos 50. Por quê? É a tia do Zap, né, Mark? É a tia do Zap. É isso. E na inteligência artificial, você precisa perguntar, porque quem vai ter a resposta é o chá de EPT. É isso. Então, você vai num restaurante, você pede uma água com gás, dois segundos depois, o rapaz te fala, sem gás, né? As pessoas nem pensam mais. Gente, Mark, olha que papo maravilhoso. A gente tem que encerrar porque a gente tem que falar sobre as queimadas lá no estado de São Paulo, mas olha, volte outras vezes. Eu sei que ouvir tudo isso é algo que embrulha aqui, a gente vai falando, meu Deus, mas olha, tá tocando em mim. E é isso. A ideia é essa, é a gente refletir sobre tudo isso. Toca em todos nós. Eu acho muito importante a gente pegar casos como esse e refletir sobre a nossa comunicação, sobre a nossa educação, sobre como a imprensa também tem tratado tudo isso e os políticos que estão sendo escolhidos por esses brasileiros, porque são esses brasileiros que foi e fez esse congresso. Oi? Primeiro, até queria agradecer primeiro então você, o Tales, o Josias, mas até para dizer o seguinte, o brasileiro, infelizmente, a política é isso também, ele não pensa na continuidade, ele não pensa nem nos filhos, ele pensa no agora. O projeto político agora, ele detona o anterior e também não vai ser levado para frente. A gente precisa pensar um pouco por cima do muro e pensar no mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. Um beijo, querido, até a próxima.